Aí ó pessoal, em frente ao batalhão aí do exército, ainda tem o pessoal aí manifestando aí em relação à política, né? Eles estão direto ali cantando, né? Falando que fora PT, PT não vai entrar aqui, né? Porém, né? Diz agora já era, né? Não tem mais o que fazer, né? E agora galera, são 8h15 da manhã, vou estar indo até Quilombo, em Santa Catarina, saindo aqui de Foz do Iguaçu, calorão, já tá aí com certeza perto dos 30 graus, galera. E na minha cidade, diz que tá frio lá pra São Bento do Sul, frio, chuva, e aqui muito calor abafado aqui ó, até sem blusa tô vindo, sem luva, diz que pra vim, eu vim com capa de chuva e tudo, cara. Tá muito quente. E estou carregando uma mochila aqui, nas minhas costas. Estou com outra mochila amarrado aqui, atrás aí, e tenho um baúzinho também, galera. Vamos ver se passa aí um pouquinho, né? Cortar um pouco esse trânsito louco. E andando, agora tá um arzinho fresco. Então bora aí, né? O trecho ainda é longo aqui. Aí, ó, galera, seguimos viagem. Solzão. A hora é que parar aí, abastecer, acho que no próximo posto de combustível, tem que pegar e colocar uma blusa, que o ventinho tá fresco aí. Aquele calorão é só... só parado. E olha só pelo que eu fui ultrapassado, olha isso aí. Pela PRF. Isso aí ainda bem, cara. Tá louco? Capaz de parar e ver que tudo que estou carregando aí... Como diz, querem falar aí que passou a Dakota do Paraguai e ferrou, né? Por sorte, deu tudo certo, né? Estava atrás aí... Foram e fodaram e... Vida que segue, né? E olha só. Matelândia. Agora nós estamos na cidade de Céu Azul. Temos que manter aí por mais... Os 40km tá mandando, eu tenho que ligar aí o GPS aí pra ver. Se vou reto ainda, eu vou entrar. Por causa que hoje eu vou em direção a... A Quilombo, primeiramente. Daí depois também vou visitar o outro ponto aí turístico, né? Aproveitar que são lugares aí bem longe, retirado. Que quase não compensa aí fazer só isso, né? Mas só que daí como dessa vez estou perto... Que o outro lugar também é o Mirante Volta do Dedo, né? Não lembro exatamente qual que é a cidade. Daí aproveitar, né? Então vamos lá, né? Um caminhão na frente e uma carreta aí pra podar, né? E olha só os campos aí ao lado. Cheio, né? E pra cá, tá cheio de carro aí do Paraguai também. E também, cara, no Paraguai, meu, tem um monte de carro aí diferente. Os carros, o Nissan 350Z, cheguei a ver, sabe? Não sei se era o 350, 370. Mas é um monte de... De carro assim, os carros, né? Que não tem pra cá, lá tem. Então bora lá, galera. Mais um pouquinho aí, né? Aí, ó, galera. Tanque cheio. Mais alguns KM aí pela 277. E umas partes aí com o campo aí, né? Na verdade é só isso. É um trecho e outro que pega ali de cidade ali. Com posto de combustível, algumas casas, comércio. No mais é só assim, né? Plantação. E passamos antes, né? Não filmei aí pra vocês. É... Pela empresa LAR. Ele tava lá, ó. Escrita a unidade especial, né? Exclusiva ali de aves. Gigantesca a empresa, né? Creio que é dessa marca aí, LAR, né? Tem no Brasil inteiro aí. E... Uma viagem aí, ó. Agora fechou, ó. Mil KM, galera. É coisa, né? E aí, ó. Mais um pedágio aí que nós vamos passar desativado aí, né? Vindo pra cá, né? Eu mostrei aí pra vocês, né? Agora temos aí a volta aí. Creio que agora é mais 12KM... Aqui pela 277. E daí... Vou pegar outra BR. Que agora tinha... Uma flechinha aí, a direita, né? Eu não sei se realmente vai ser ou é pela 277 mesmo ainda, né? E daí, às vezes, ele aparece quando tem trevo, daí ele manda ir reto, né? Continua. E vai por mais alguns KM, assim. Então vamos ver se agora vai ser diferente, hein? O negócio ou não. Deixa eu até ver aí, ó. Mais quantos KM falta aí pra hoje. Tá aparecendo aqui, ó. Falta 5 horas e 37 minutos. E 294 KM. Na verdade, no meu primeiro ponto, né? Depois salta aí mais uns... Coisa de 50 KM. Num outro ponto. E daí mais pro hotel. Tá, mas... Primeiramente aí, né? 300 KM, então, basicamente. Ó, mais 10 KM aqui. Depois nós... Temos que pegar aí o GPS novamente. Então bora economizar... Bateria do celular, né? E vamos nessa, que o trecho é longo, né? Aí, galera. Já estamos na BR-163. Se não me engano, já confirmo aí pra vocês, né? Acabei de sair ali da 277. Que era logo ao lado. Agora estamos aí, ó. Outro caminho. Bateria ainda tem. Tive que parar, tirar a bateria e colocar de novo. Por causa que... De vez em quando dá isso aí. Trava, né? E eu se aperto pra ligar quem diz que liga. Aquele radarzinho. Velocidade, não sei quanto que é, mas... Na dúvida, vamos... Bem mais devagar. Aí, ó. BR-163. Kilômetro 184. Nós... Vamos... Temos que andar mais 34 KM aqui. Tão perto do KM 60. É o 1.060. Tenho que ligar o GPS aí, ver de novo, né? Pra onde estou indo. Como diz, torcer porque não tem a pedágio. E se tiver, que seja igual nas 116. Que aceitem cartão. Se não, tem que dar um jeito de negociar com alguém que está passando por lá. Algo assim que... Diz o meu dinheiro, ficou tudo no Paraguai. O que sobrou é... Cartão. Olha só o lugarzinho bacana. Nunca tinha passado por aqui. Aí, ó. Caso do Paraguai. Deixa ir pra direita. Aí, ó. O jetão. Trechinho aí, bem bonito aí, galera, também. Mas como diz, é igual na 277 ali, né? Assim como é bonita aí, tipo, bem retirado, né? Se o cara precisar de ajuda, já complica também, né? Desde uma borracharia, algo assim. Mais complicado, né? Olha só aí, ó. Pensa na dor do pescoço, já, galera. Isso já foi de segunda-feira aí, que foi quase 800km aí. E... Direto batalhando contra o vento, né? E hoje também, né? Querendo ou não... Vem muito vento. Ainda mais quando tem carreta aí, perto. Vem muito vento aqui. VF aí também. Aqui é mais de boa, né? Menor aí, o posto da polícia. Mas então, bora acelerar aí, galera. Depois eu gravo aí.